Capítulo 17 Transmitindo o Conhecimento Objetivos do capítulo Uma onda gigantesca de informações espalha-se pelo mundo, mudando as culturas e os modos de vida. Entendemos que a informação pode fazer infinitos milagres, mas há limites para a quantidade de informação que pode ser suportada. Este capítulo analisa a forma de transmitir informação e conhecimento durante o declínio. Conceito de informação A informação está nos elementos dos sistemas e nas relações entre eles. Informação e o que faz os sistemas funcionarem. Ela pode ser obtida dos sistemas na forma de instruções, mapas, programas, códigos, descrições, planos, imagens e diagramas. A informação inclui os genes que herdamos através dos nossos pais, inclui a cultura e a tecnologia que nos são repassadas das escolas ou adquiridas com experiência. As informações úteis permitem construir, organizar e operar sistemas complexos. Conceito de informação 2 A sociedade e sua economia usam dois tipos de informação. A herdada geneticamente e a aprendida ao decorrer da vida. A economia do futuro necessita da informação genética transportada em genes humanos, da informação genética contida na biodiversidade ambiental e a transmitida através da educação. A informação aprendida e compreensível e organizada de modo a prover entendimento de um fenômeno é chamada de conhecimento. Limites para a informação e para o conhecimento. É necessário trabalho, tanto para gerar quanto para manter a informação. São necessários grandes fluxos de energia para criar uma informação útil, nova, uma vez que cada elemento dela deve ser testado, revisto e selecionado, repetidas vezes, até que a informação e seu sistema operem com o processo. Exemplos disso são livros, projetos de engenharia, programas de computador, memórias e gravações musicais. A informação, como todos os bens e as estruturas, deprecia-se quando os itens que carregam a informação se deterioram. Por exemplo, as pessoas esquecem. Os discos de computadores são atacados por fungos. Os livros decompõem-se. Os genes das células vivas morrem com as suas informações. Ocorrem erros quando se fazem cópias. A informação obedece a segunda lei da termodinâmica, assim como tudo. Limites para a informação e para o conhecimento A ação de copiar a informação, um texto, gênero, uma árvore nas suas sementes, CDs, apresenta custos relativamente pequenos no curto prazo. Entretanto, no longo prazo, a informação só é sustentada se opera um circuito de um conjunto de unidades com etapas de seleção, cópia, compartilhamento, dispersão e testes de operação. Para que a informação possa ser útil e ser aprendida, as pessoas têm que ser treinadas, os meios de armazenamento devem ser protegidos, devem ter cópias dos materiais, eliminar os erros, dar a manutenção aos equipamentos. O processamento de informação da nossa civilização exige uma grande quantidade de energia elétrica. Devido à grande demanda de recursos, o conhecimento está no topo da hierarquia de energia. O conhecimento e as informações da paisagem se concentram nas cidades que são centros hierárquicos. Limites para a informação e para o conhecimento A energia utilizada para localizar e utilizar informações aumenta rapidamente com o volume de estes. A informação em excesso demanda mais e mais recursos, devido à dificuldade crescente de identificar um elemento entre muros. O custo de se encontrar um livro em uma biblioteca cresce mais rápido que o número de livros na biblioteca. A informação pode melhorar e aumentar a eficiência, mas ainda não pode substituir a agricultura, a indústria e o comércio. Não é possível em uma sociedade com empregos somente no campo da informação. É necessária mais energia fóssil ou inundar espaços de florestas ou de agricultura para gerar a eletricidade demandada pelo processamento da informação. A economia da informação continua sendo dependente da disponibilidade de recursos renováveis e não renováveis. Limites para a informação e para o conhecimento Ao se internacionalizar, a comunicação permitiu o compartilhamento de valores globais, especialmente através da televisão. Exemplo disso são o compartilhamento de línguas, ideias e objetivos comuns em novas imagens de autoridade. O compartilhamento de informação permite que as pessoas atuam em conjunto, causando assim grandes efeitos. Como exemplos, temos a mitigação dos desastres, ações militares e a resposta do público a grandes eventos políticos e culturais. O consenso dos elementos de um grupo muda as crenças individuais e constitui um mecanismo que pode resolver conflitos. Limites para a informação e para o conhecimento Muitas pessoas consideram a informação comum, barata e, portanto, facilmente substituída por outros bens e serviços. E uma crença generalizada de que estamos numa sociedade da informação pós-industrial. E muitos pensam que a informação e seres humanos capacitados no uso dela podem substituir o trabalho realizado pelos ecossistemas, a agricultura e a indústria. Isso é atraente para aqueles que acreditam na capacidade ilimitada da humanidade e que acham possível a anulação da dependência da economia com relação aos recursos ambientais. No entanto, como a informação é dependente da eletricidade e, por sua vez, é dependente do combustível póssego ou do uso de eras inundadas que perdem sua produtividade, o seu crescimento e proliferação são limitados. Surto de informações na virada humilhante A figura do DCT1 nos mostra a relação entre informação e sociedade. O dragão é um símbolo oriental para o poder da opinião pública. A figura A é o diagrama de sistemas de base para centro de informação. A figura B nos mostra a convergência de transformação de energia utilizando energia disponível e informação de retroalimentação, feedback, reforçando os processos úteis. A figura C nos mostra o aumento da transformidade em direção ao centro. Excesso de informação A televisão e o rádio desenvolveram uma combinação de entretenimento, informações úteis e desinformação que consegue ganhar a atenção de muitas pessoas durante muitas horas por dia em uma alocação imensa de energia. A sociedade precisa decidir a proporção ideal de entretenimento nos meios de comunicação e o tipo de informação que é mais importante. Atualmente, a educação, com o rostamento imitado, concorre com o entretenimento televisivo, indiretamente. O que é necessário é que parte do excessivo apoio dado ao entretenimento televisivo seja convertido em apoio à educação. Excesso de informação A ênfase comercial da televisão nos Estados Unidos pode gerar uma informação enganosa às pessoas dos países subdesenvolvidos, que podem confundir metas de publicidade do livre-mercado com as prioridades da democracia. A sociedade tem se esforçado para encontrar um meio termo. Uma ideia é limitar os gastos de publicidade. Outra é apoiar as emissoras, que não dependem da publicidade, e também monitorar, através de gráficos, a quantidade de conteúdos improdutivos. O limite aos salários pessoais ajudaria a reduzir a luxuriante quantidade de energia presente na televisão. Tempestades de informação no jornalismo Sob o efeito da intensa competição por atenção a lucro, os jornalistas procuram novas tempestades de informação, assuntos alarmantes, geralmente relevantes, a cada dia. Especialmente na época da transição do crescimento para o declínio, o público precisa de discussões amplas e profundas sobre as mudanças em andamento e sobre suas causas e consequências possíveis. Os comentaristas de televisão raramente questionam a ética do crescimento da economia de mercado, ou capitalismo. A maioria dos meios de comunicação se mantém alheia aos princípios gerais da energia. A questão do declínio não é considerada. Ao contrário, é evitada. Informação genética e biodiversidade As informações em um ecossistema estão no DNA das espécies e na complexidade da organização entre as espécies e o meio ambiente. Parte da informação genética está nos organismos dos ecossistemas e parte nos organismos domesticados para uso na agricultura, silvicultura e agricultura. A humanidade e a cobertura vegetal da terra dependem desta rede global de informação genética das espécies, plantas, animais e micro-organismos. O que há de mais valioso na terra é a variedade de informações genéticas. Informação genética e biodiversidade Quanto maior o número de espécies, o ecossistema é mais complexo e maior é a divisão do trabalho existente entre as espécies, que realizam funções diferentes ou semilares. Em larga escada, quanto maior for a diversidade de ecossistemas de esforçar esses estágios, mais diversificada é a paisagem. Se for preservada, a diversidade está pronta para fornecer espécies adequadas aos sistemas quando as condições mudam. Informação genética e biodiversidade A biodiversidade é o legal de evolução. Entretanto, o termo é geralmente usado para se referir ao número de espécies existentes em uma área. A biodiversidade é um nome coletivo para a informação herdada de ecossistemas. Forma-se em grandes períodos de espaço e tempo e necessita de grandes áreas de apoio. Isso pode ser visto na figura de ZT2, diagrama que mostra o valor de energia da informação. Manejo da informação pelos ecossistemas Os ecossistemas que se mantêm vivos na natureza nos permitem ter uma visão sobre as limitações da informação e seu uso nas etapas de crescimento e declínio. Capítulo 5 Quando um ecossistema que cresce rapidamente começa a madurecer, ele diversifica-se, desenvolve a divisão do trabalho, organiza-se e aumenta a sua eficiência. A informação é desenvolvida em dois níveis que são necessários para operar a organização do sistema. Primeiro, dentro dos genes nos organismos. Segundo, na estrutura das relações entre organismos e entre espécies e entre eles e o meio. A informação, na natureza, como conhecimento nos seres humanos, ocupa um nível alto na estrutura hierárquica de processamento da energia disponível, ver figura de ZT2. Manejo da informação pelos ecossistemas Assim que a informação dos ecossistemas atinge um nível que permite maximizar suas funções, as informações adicionais são colocadas na forma de reservas, criando um estope de genes alternativos. Por exemplo, nas florestas tropicais, onde as condições foram bem adaptadas para a vida da liota, há uma diversidade muito grande de pequenas populações de aves e insetos raros. Os sistemas ecológicos operam a maioria de seus processos básicos, usando apenas parte de suas informações armazenadas. As pequenas populações de espécies raras preservam o excesso de informação, mantendo-o na reserva como um conjunto disponível de genes, quando houver condições favoráveis das espécies diferentes, nesse caso, elas poderão se tornar dominantes. Os grupos de genes são também um recurso para a domesticação econômica, devido a que a sua informação bioquímica é utilizada nos alimentos, na medicina, na biotecnologia e na fabricação. A informação durante o declínio A redução da população e da infraestrutura não é uma perda de qualidade, mas a perda da informação, sim. Parte da informação estratégica da sociedade humana deve ser preservada. Durante nosso declínio, tanto a diversidade das espécies quanto o conhecimento humano precisam ser preservados, mas, por uma questão de eficiência, antes disso, a informação precisa ser organizada. Uma tendência será a de dar prioridade à preservação do conhecimento necessário à fase de declínio, mas outra visão concede prioridade de acordo com o esforço realizado para gerar outro item de conhecimento, transformidade. A informação durante o declínio Quais devem ser as prioridades na preservação do conhecimento? Princípios, tratados ou simples? Livros didáticos? Métodos? Obras clássicas ou populares? Música? Arte? Tecnologia? Quanto mais amplamente for compartilhada a informação na internet, maior a probabilidade de ser preservada em algum lugar, em tempos, de menor energia. Uma prioridade essencial deveria ser o registro e o organizamento de parte do conhecimento da civilização que não está em uso. A preservação da informação genética da vida selvagem será especialmente difícil se a população humana não diminuir rapidamente, porque ela tende a destruir ou reduzir os ecossistemas, ou seja, o habitat, e assim desemparar a vida selvagem. Educação A educação transmite informação social útil para o futuro, para as crianças e adultos. A informação essencial deve ser ensinada e repetida de modo que seja partilhada a cada nova geração. Para que uma dada informação seja funcional, informação codificada, isolada a partir do seu sistema, é necessária a sua prévia manipulação pelo ser humano. A informação mais importante em um momento de mudança pode ser aquela relativa à manutenção da motivação social. Durante o crescimento, a ênfase estava na obtenção de novas ações. Havia muitas possibilidades para experiências criativas nos currículos escolares, mas, com a queda na disponibilidade de recursos, a ênfase será ensinar com eficiência as informações que tem. O progresso na educação deverá ser feito sem aumentar os orçamentos. Eficiência com menos recursos significa reduzir a burocracia, reduzindo os salários dos diretores e dos superintendentes, eliminando papelada, cortando as atividades não-acadêmicas, parando as interrupções externas e não poderando a má conduz. Uma alternativa aplicável a alunos que não conferam é desenvolver a motivação através da participação em grupos de trabalho e em projetos comunitários. Novas iniciativas como a ciência de distância, as escolas de modelo, aulas de reforço, pedagogia livre, a poluição da reprovação e outras experiências escolares precisam ser avaliadas quanto à sua eficiência, educacional e benefício na energia, junto com os tipos mais antigos de educação. O progresso na educação deverá ser feito sem aumentar o valor. Em uma época de descentralização, será importante prover a todos os estudantes um núcleo comum de conhecimentos, cultura, educação, cívica, ciência e artes. As maneiras de cortar despesas podem ser diferentes em cada distrito escolar, constituindo parte do processo social de tentativa e erro para o declínio. Já existe experiência de ensino voltada à autoaprendizagem com a fita do vídeo, computadores e estágios de aprendizagem profissionais. As escolas irão replicar as escolhas que melhor funcionam. Pode-se reduzir o número de anos na escola de 12 para 11 anos, como era em muitos lugares no início do século passado. Os alunos entrariam na faculdade e vão ser trabalhados mais cedo, diminuindo problemas com ansiedade, desvio de conduta, drogas e ênfase precoce na sexualidade. CURSOS Embora as escolas tenham ofrecido combinações de diversas disciplinas para explicar nosso complexo mundo, os alunos raramente entendem como essas peças se ajustam e como lidar com os problemas práticos. Uma nova disciplina necessária para explicar a inter-relação das ciências que começam com a letra E, Ecologia de Sistemas, Energia e Economia. O curso pode usar as ideias de sistemas, simulações simples no computador e conceitos de energia e transformidade. A formação generalista deve lidar com assuntos mais amplos como as ciências ambientais e economia. O ensino deve mostrar também como os mesmos princípios aplicam-se em todas as áreas do conhecimento. Por exemplo, os princípios do crescimento, declínio, de competição e colaboração aplicam-se à Ecologia, à Economia, às reações químicas, à Antropologia e à Pesca. Cursos. Com os pais e mais trabalham, a creche pré-escolar é necessária. Os programas de ensino pré-escolar para crianças carentes podem ser bem sucedidos, mas para atender a todas as crianças, as creches com objetivos educacionais precisam ser administradas como parte do sistema escolar. Esta política deve assumir que a sociedade como um todo é responsável de todas as crianças. Universidade no declínio. Os reitores consideram que as universidades têm apenas três funções, ensino, pesquisa e extensão. Uma quarta função pode ser a mais importante e mais raramente mencionada. Liderança intelectual para o longo prazo. Considerando que as universidades, durante o crescimento, tornaram-se em parte da forma de conhecimento convencional, o desenvolvimento e educação durante o declínio, terão um papel importante para preservar o conhecimento inativo. As informações biológicas, tais como as variedades agrícolas, necessitam ser preservadas vivas, e isso é custoso. Se a manutenção de variedades genéticas e dos conhecimentos para o futuro demanda mais recursos do processo de reconstruí-las, depois de fazer sua substituição, então a viabilidade da preservação depende do intervalo de tempo entre os estudos, o custo de reposição. A Universidade do Declínio No momento de clímax e no declínio, devem ser organizados grupos de trabalho universitário integrados por professores e estudantes para condensar o conhecimento científico desenvolvido nos 40 anos de explosão da informação, escrevendo livros didáticos reunidos para ensinar às próximas gerações como identificar novos princípios a partir do excesso de informações já publicadas. Talvez alguns comitês pudessem reorganizar as universidades para essas tarefas. Com a missão mais importante da universidade no declínio e preservar o conhecimento para as futuras gerações, as funções da universidade não devem ser limitadas aos projetos de curto-grado. Dificuldades em medidas de eficiência Mesmo em época de encolhimento, as universidades podem ser mal feridas, desviando fundos das funções básicas necessárias ao seu funcionamento para pagar salários excessivos para os administradores, desenvolver atividades não acadêmicas e sustentar burocracias desnecessárias. Para ajudar a universidade a concentrar seus esforços na sua missão principal enquanto declina o downsizing, torna-se necessária a compreensão e participação da sociedade como um todo. O trabalho da universidade não é ser popular. Seu objetivo não é pesquisa de curto-grado para a indústria, nem tampouco ser conivente com os alunos com postura anti-intelectual, dando apoio a todas as atividades que lhe solicita. não deve facilitar o uso de drogas, álcool e sexo. A universidade não deve enfatizar o lucro obtido com patentes. É um lugar para se pensar criticamente a longo prazo, para gerar conceitos de invenções e para a consolidação do conhecimento antigo para os tempos de indústria. resumo. Parte da informação global está no conhecimento intelectual da sociedade e parte é a informação biótica contida nos gêneros dos seres humanos e na biodiversidade da Terra para suporte à vida. Manter as informações bióticas depende da preservação de grandes áreas de ecossistemas diversificados ao longo das críticas fase de transição, quando as populações humanas aceleram os recursos. Devido ao alto investimento utilizado para desenvolver e preservar informação, sua transformidade é elevada e há uma limitação de recursos para a quantidade de informação genética e de conhecimento humano que pode ser sustentada. Somente parte dessa informação será usada por nossa civilização na fase do desenvolvimento. Resumo. Visando a adaptabilidade e o progresso no longo prazo, precisamos também preservar o conhecimento não utilizado. Para manter o conhecimento, as instituições de educação, tecnologia e comunicação necessitam grandes quantidades de energia elétrica. O processamento de informação para a transmissão ajuda a desenvolver uma cultura e uma ética de paz que são compartilhadas globalmente. Mas, para ser eficiente, a sociedade tem que definir prioridades à televisão, a qual se encontra atualmente dividida entre objetivos sérios, publicidade e entretenimento. Resumo. A educação do agente transmissor do conhecimento. Com o tipo certo de decrescimento, devem enfatizar-se as funções intelectuais da universidade e eliminar as atividades não acadêmicas e não prioritárias. A universidade, embora menor, pode ser a melhor esperança que temos para liderar a fase de declínio e preservar o conhecimento adquirido na época de crescimento para uso em uma época futura. sugestões para uma educação com visão sistêmica. 1. Reorganizar jurisdições, leis, impostos e orçamentos para definir, aprovar e provar um padrão de educação pública para todas as crianças. Exigir esse padrão para escolas particulares também. 2. Fornecer creche para crianças pequenas que se estenda ao longo da durada normal de trabalho, como atribuição complementar de todas as escolas. 3. Fornecer orientação pré-escolar e apoio adicional na escola a alunos de outras línguas com o objetivo de que possam se incluir utilizando a língua principal do país sem desvantagens. 4. Prover atividades pós-escolares para todas as idades. 5. Substituir esportes de alta energia interescolares com equipes orientadas a campeonatos e a formação de ídolos por esportes praticados internamente à escola e que incluam todos os alunos. Sugestões para uma educação com visão sistêmica. 6. Prover um curso unificado sobre sistemas de energia, economia e meio ambiente administrado por professores especialmente treinados para mostrar o interrelacionamento entre esses campos durante a mudança global. 7. Fazer com que cerca de metade do ensinado esteja de acordo com as normas dos governos federal, estadual e municipal com o objetivo de compartilhar o conhecimento comum e formar competências básicas. Fazer com que outra metade seja desenvolvida pelo corpo docente visando promover a geração de inovações, criatividade e progresso. 8. Incentivar o uso de novas tecnologias como computadores de internet e utilizar o ensino em novas formas. Sugestões para uma educação com visão sistêmica. 9. Organizar corredos escolares para ocupar os alunos no aprendizado através de todo o dia e durante o ano todo. O aprendizado pode incluir projetos para aula, estágios e experiências educacionais com apoio da comunidade. 10. Complementar através das escolhas assistência médica nutricional e a colocação profissional para os alunos que a necessitam. 11. Usar a interação professores-pais para obter apoio da comunidade a todas as crianças. 12. Organizar a nível distrital programas a favor da variedade racial e étnica das escolas.